Abertura O que me afastou de ti Oi, a rua Oi Olha o que eu trouxe para você Oi, Isaac Você chegou cedo hoje, né? Amor, eu estou te dando uma joia Obrigada É lindo, lindo mesmo Muito obrigada Eu vi você hoje cedo, lá na faculdade Ai, que legal Aliás, eu vi você e aquele seu amigo Um daqueles seus amigos que eu não gosto Que fica andando com você Sabe, essas amizades Eu não gosto Ai gente, que cara hein Já rolou né Aposto que sim A gente vai falar uma coisa séria pra vocês dois Eu não suporto nada a instalar o Isaac Amigo, ninguém gosta É galera, dá pra perceber Ele é um cara super controlador Parece que ele está cuidando dela Mas na verdade ele só está vigiando Dá na cara né Você acha que não? Eu já disse Não anda mais com esse rapazinho Não anda Você está falando do Vitor? É Vitor o nome dele? Mas nem se preocupa, a gente só estava fazendo um trabalho de faculdade Não precisa ficar com ciúme O Vitor não tem nada, você está dizendo isso Porque você não conhece ele Eu não conheço ele Mas você é muito bem Você não gosta de amizade E eu tenho uma mulher O que que tem? O que que tem? Não anda mais com ele Não me entendi Não tem nada pra isso Gente, o cara é mó estranho Ele chega aqui, não fala nada com ninguém Ora a gente de cima a baixo Pois é, você viu naquela hora da porta né? Eu vi Eu e um cara esquisito Que merda é essa? Você me pergunta o que que foi? Estão brigando de novo Desnecessário cara, desnecessário A melhor coisa que eu faço agora é tomar meio banho que eu não tomei até agora Não, eu estou com uma coisa É eu e eu se taquearam Eu vou passar a luz Gente, gente O que que é a sua? Vocês vão ficar sem fazer companhia? Tem que tomar banho, eu to fodre Companhia menina, eu to tchau Oi, eu que vou Oi, vai lá, para Caraca Meninas Venho aqui Eu tenho uma surpresa pra vocês Meninas Annaldo, o que é isso? Surpresa? Ah, não tem presente não Ah, mozinho Esse aqui Olha, é pra minha princesinha É pra minha rainha Ah, mozinho Ah, mozinho Fala o que você gostou Fala Eu sempre gostei de você Você sabe disso Agora você gosta, né? Oh, meu amor Sempre Eu sempre gosto de você Você sabe o que eu sempre vou te amar É sempre assim Ele xinga Ele grita Ele bate 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 muito Eles chamam minha mãe de vários nomes Uns Até que eu acho que nem existem, sabe? Mas com toda certeza Devem ser ruins Muito ruins Meu pai é muito bravo Ele é um idiota Às vezes eu queria ter outro pai Não gosto quando ele bebe Toda vez tem brigas E depois de uma briga Ele vem com aqueles presentinhos Achando que tudo vai voltar ao normal E a gente vai esquecer de tudo Mas Na verdade ele faz isso Porque ele sabe Que a minha mãe Sempre perdoa ele Sempre acaba voltando atrás Não vou acreditar Consuelen Eu tô falando sério com você Poxa Me enganar Esse é calor E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Só olhar Só olhar Baby Baba Olha o que perdeu Ô Suelen Esse é o único jeito que eu sei sofrer Eu tô sofrente Mas a minha boca não para Não para Não Você não tem um pique de respeito por mim? Poxa De saco De saco De saco De saco tipo eu Poxa Eu ia sair com tanta pressa assim Sabe a estressa Ai cara Ela se odeia Que loucas Ai meu Deus É Renata A gente precisa voltar aqui né Vamos? Vamos Vamos Acompanha a Renata Aham Aqui O exoesqueleto dos crustáceos Eu tô normal Você não tá normal Você não apareceu ontem aqui no almoço Faculdade lá na biblioteca Nunca mais apareceu Tinha em casa tarde quase todo dia Olha eu não quero parecer seu pai Nada disso não Mas tudo tá muito esquisito Ai o que foi Samuel? Tô tomando conta da minha vida agora Tô tomando conta da sua vida? Tô preocupado com você Renata Você tá se afastando da gente Seus amigos Eu não tô me afastando de ninguém Você tá interpretando de uma forma errada Você quer namorada É isso que você gosta Isaac Isaac pra cá Isaac pra lá Isaac Isaac Tudo é Isaac Ai Eu não tô me afastando de uma forma merecer Eu tô me afastando de uma forma merecer Eu não tô me afastando de uma forma merecer Eu não tô me afastando de uma forma merecer